O motociclista está parado na praça de pedágio. Parece estar conversando com a atendente ao mesmo tempo em que pega o dinheiro. A tranquilidade vai dar lugar ao desespero. Um caminhão entra na cabine e não para, atingindo a moto e arremessando o homem contra a mureta. Veja o impacto por esse outro ângulo. Alguns funcionários da Arteres, a concessionária responsável pela rodovia Fernão Dias, se aproximam. O pedágio fica em Carmo da Cachoeira. Segundo a Arteres, o motociclista foi socorrido no local com fraturas pelo corpo e levado ao Hospital São Sebastião em Três Corações. O Kerley no hospital ajudou a fazer contato com a família da vítima, natural de Teoflotone, no leste mineiro. A gente foi contatado pelo motoclube dele, pela família também. Imediatamente foi uma integrante nossa para o hospital dar o apoio enquanto ele era examinado e foi para cirurgia, tudo isso aí. E mediante disso a gente vai prestando apoio aqui e mandando informações para a família, né? E vai já pesquisando para ver onde está a moto, para poder também cuidar dessa parte também e aguardando até chegar alguém da família para poder estar acompanhando ele ali. Por ser motociclista e viver a paixão sobre rodas, se assustou demais com as imagens. Chama muita atenção, assusta muito, porque é uma situação corriqueira para nós. A gente está num pedágio, principalmente ele estava sozinho, mas a gente sempre está num pedágio com um comboio, com várias motos. E naquela situação ali se tivesse mais motos ia ter fatalidade. Seu Antônio de Padua Cunha, 74 anos, tinha ido até Campinas, no interior de São Paulo, comprar a moto. Percorreu mais de mil quilômetros atrás do sonho. O filho do seu Antônio contou para a nossa reportagem que o pai teve fratura exposta e passou por cirurgia. Agora segue se recuperando na casa da namorada. Graças a Deus ele está bem, ele teve uma fratura exposta na perna direita e está se recuperando lá na cidade dele. Se Deus quiser eu conto com a oração de todos aí, para que ele fique bem e que ele volte a andar de moto, que é o maior sonho dele. E que faça justiça, né? Que esse caminhoneiro pague pelo dano causado ao meu pai, quase tirou a vida dele. O que ele falou é o que acontece com a gente, né? A parada no pedágio normal, que a gente tira a luva, abre o capacete. É quase um ritual, né? E que demanda tempo isso aí. E de repente, quando ele se deu por conta, ele tinha sido atropelado por um caminhão muito grande. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia civil vai investigar o caso. Ainda de acordo com os policiais, ele pode responder pelo crime de lesão corporal cuposa na direção de veículo. Ainda segundo a polícia, as placas do caminhão são de Santa Catarina. Então, vale o alerta. Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu achava que a cabine de cobrança de moto tinha que ser separada dos carros e dos caminhões. Essa é uma opinião minha, porque é assustador demais ver aquilo ali. Preocupa as famílias, preocupa as pessoas, preocupa nós também.